Você lembra, lembra, daquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy Depois de três anos de espera, o tradicional Festival do Chocolate está de volta A Ribeirão Pires, em sua 14ª edição, uma mega estrutura foi montada aqui no Complexo Ayrton Senna Para receber gastronomia, artesanato e música, muita música Tem Isabela Taviani, Paula Lima, Ana Canhas, Fala Mansa, Henrique Diego, Jei Giovanni E muito mais até 13 de agosto E para abrir a festa, um mega show de roupa nova E nós vamos conferir tudo aqui no blog do Baena TV E a gente começa num bate-papo com o prefeito da Estância Turística de Ribeirão Pires, Guto Volpe Que fala sobre esse retorno do Festival do Chocolate Uma ansiedade enorme, não só por parte dos comerciantes, mas também toda a população ansiosa, não é Guto? E abrir essa nova edição, essa 14ª edição do Festival do Chocolate com roupa nova É um tremendo sucesso logo de cara, né? Olha, três anos parado, precisava abrir com chave de ouro O roupa nova faz isso, né? A família vem participar, esse é o propósito da festa Essa reunião familiar com segurança Com uma gastronomia, com muita cultura E o roupa nova é a chave de abertura de ouro do início da festa Agora, Guto, você é um cara que é muito envolvido, não é de hoje, com a área cultural E a gente sabe que o Festival do Chocolate, ele não fomenta só a cultura Além dos grandes nomes, os artistas locais Mas é um movimento da economia, do artesanato, das chocolateiras, a economia criativa E o próprio comércio da cidade como um todo, o empresariado, acaba beneficiado Isso tá no teu foco? Não, esse é um dos grandes objetivos do resultado final da festa Que é o desenvolvimento econômico, essa geração de emprego Pela produção artística e cultural na cidade Nós temos um calendário enorme, quase 50 semanas de eventos culturais em Ribeirão Pires, né? Então isso dá um resultado, movimenta a cidade como um todo E aí no balanço final a gente deve apresentar os números Tá todo mundo elogiando muito a organização desse festival A organização desse espaço ainda tem mais dois finais de semana Inclusive tem segurança por drone aqui, né? Uma inovação também Foi, o Abelhão entregamos hoje pra GCM Já treinada pra poder pilotar esse novo equipamento Então Ribeirão Pires de fato se consolida Turisticamente e uma boa cidade pra se viver Vocês estão aí completando 40 anos de estrada E chegando em uma cidade que tava ansiosa pela volta desse festival Após três anos de hiato aí Vocês percebem essa atmosfera diferenciada por isso? Na verdade o projeto de 40 anos se atrasou evidentemente por causa da pandemia Que parou tudo A gente tá completando 43 anos E voltar aqui só mostra pra nós todos aqui do Roupa Nova Que a gente tá vivo Que o nosso público tá se renovando As crianças adoram o Roupa Nova E quem mais velho gostava continua gostando Acho que o recado é esse Quem trabalha com a sua própria verdade Que não veste personagem Cruza os modismos É sincero Trabalha duro Trabalha com vontade Não tem como dar errado E a gente acredita muito na nossa força Na nossa união, no nosso trabalho É bom A segunda vez que a gente tá fazendo esse festival É sempre um prazer imenso Contar com o carinho de vocês E tá participando do festival, né? Festival de chocolate Eu sou chocolate, eu tradolo Vou comer muito chocolate daqui a pouco Um grupo que com mais de 40 anos de estrada Segue aclamado, segue aplaudido Como que tem sido o Nestares agora no grupo? Como que tem sido esse entrosamento de vocês? Nestares é um presente de Deus pra gente Nestares é o maior barato Ele tá cumprindo a sua função Levando a voz do Paulinho pra galera É um prazer enorme estar aqui com vocês Mais ainda estar aqui com o Roupa Nova E vamos fazer uma festa maravilhosa pra todos vocês Bora! Roupa Nova Acesse o nosso canal!